O que você está aqui? Aqui está filmando aí pessoal, fala oi aí! Oiii! O Garcia não larga o pau, hein? Chegada no pau, tem nele subindo lá no morro, ó. Calando! Olha lá! O EG é lixo! Olha aí embaixo, ó! O nego subiu! Ô Rony, subiu o porco! Então vai, pênalti! Olha a galera! Tô pedando agora! Começar a subida, começa a passar a volta!